O que é isso? Vamos começar então com o crime covarde que aconteceu na Grande Vitória. Foi o dono de um depósito cruelmente assassinado dentro do estabelecimento dele. Ele passou a dormir no local, gente, para evitar assalto. O bandido matou João Rosa da Silva, de 62 anos, com golpes de marreta, ferramentas e uma pá. E todos foram dados na cabeça. No leve. Um bairro tomado pela dor da perda. Em Nova Betânia, Viana, os moradores acordaram com uma trágica notícia que comoveu a comunidade. A morte bárbara de João Rosa da Silva, de 62 anos, durante esta noite, chocou amigos e familiares, que se reuniram em frente ao depósito onde tudo aconteceu. Por volta das seis horas da manhã, o filho da vítima chegou no local e chamou pelo pai. Como não teve resposta, abriu o portão e entrou. O rapaz encontrou o corpo do pai no lado de fora da casa de dois cômodos. É horrível a gente falar uma coisa dela. Isso é uma pessoa querida. É uma pessoa que todo mundo ama ele. É uma pessoa boa. A gente perdeu uma pessoa boa, né? Uma pessoa que mexeu com ninguém. Entendeu? Aqui na região vocês vivem em constante medo com essa onda de assalto. É uma onda de criminalidade que está tomando conta aqui do bairro. É porque está tendo aqui uma onda de assalto nos motoqueiros que estão vindo de madrugada. E estão roubando o pessoal, inclusive, do ponto do ônibus. Eu não estou tendo nem condição aqui do ônibus, porque eu estou muito nervosa. São muito amigos? Amo, muito. Uma pessoa boa? Muito boa. A senhora soube da notícia como? É meu filho, ligou para mim. Cansado de ser vítima de tantos furtos, seu João acabou tomando uma atitude drástica e decidiu que passaria a dormir no depósito. Uma tentativa de inibir a ação de criminosos. Mas na noite de ontem, a história teve um triste fim. Depois de dar de cara com os assaltantes, seu João foi brutalmente assassinado. Ele ficava aqui exatamente para evitar os assaltos? Para evitar os assaltos. Eu acredito eu que foi assalto. Quer dizer, a família se revezava aqui? Revezava, com certeza, sim. A senhora acha que se tivesse mais gente da família aqui, poderia ter sido pior? Com certeza, teria. João foi morto com golpes de marreta, talhadeira e pá. Segundo a perícia, os ferimentos foram na cabeça. A polícia vai investigar o caso. Seu João deixa esposa e três filhos. A crueldade, esse homem, gente, ele é uma pessoa maravilhosa, é um carneiro esse homem. Eu vim aqui conversar com ele, ele não faz mal a ninguém, gente. Por que isso? Isso tem que acabar, isso tem que arrumar alguma coisa para acabar com isso. Gente, Nova Betânia, Viana, está assim, olha que situação. Vários assaltos, seu João sofreu. Olha, ingênuo, né? Mas a gente imagina, se coloca no lugar dele, tomando conta do estabelecimento dele, ele passa a dormir lá. Quer dizer, sai do conforto da casa dele, com a família, com todo mundo, para ficar ali, né, tomando conta mesmo, vigiando os materiais recicláveis lá que ele trabalha no depósito. E aí vem um criminoso e faz uma barbaridade dessa. Gente, ele foi morto de uma forma cruel. Pegaram os próprios materiais ali que tinham pá, ferramentas, o que encontraram no depósito, não sei se foi um ou mais criminosos, né, pegaram ali e bateram na cabeça dele até a morte. Gente, a família se revezava, agora fica esse lamento aí. A polícia não tem ainda uma linha inicial de investigação, pelo que eu entendi, a não ser o assalto, mas não tem suspeitos de quem, né, quem possa vir a ter feito isso. Acredito que não tenha câmeras no local, a rua ali é muito deserta, pelo que eu vi no vídeo. E está aí, né, um pai de família, né, um trabalhador, né, tendo sido assassinado cruelmente. E vamos acompanhar agora as investigações da polícia para saber o desfecho desse caso, né. Agora muda aqui para mim, gente, porque a gente vai mostrar no LED o seu Adilson. É o seu Adilson que está aqui. Que susto que ele levou hoje, hein, quase perdeu a vida. Imagina que seu Adilson, ele estava conversando com um conhecido e chegou a oferecer um serviço para o amigo Ezequiel. Quando ele saiu de perto, um pouquinho, ouviu os tiros. Era Ezequiel assassinado com vários tiros na cabeça também. O crime aconteceu, sabe onde? Em São Torquato, Vila Velha, né, depois ainda que a gente mostrou ontem aquele confronto todo no Morro da Boa Vista, ali perto em São Torquato, mais um crime. Rodou. O corpo de Ezequiel Kester Magalhães, de 38 anos, ficou estendido no meio da rua 29 de julho em São Torquato, Vila Velha. Foi a segunda morte na região, em menos de 24 horas. Livramento foi o que pensou o seu Adilson. Ele havia acabado de conversar com a vítima. Ezequiel se ofereceu até para ajudá-lo na obra em que estava trabalhando. E ao se distanciar, para ir trocar algumas tábuas, ouviu os tiros. Fiquei muito para morar, sei lá, né, velho. A pessoa morar, que é uma pessoa muito boa, uma pessoa admirável, uma boa de ninguém, trabalha. Então, para outro, então, não vi, nunca, por aí nunca vi nada dele, nada de mal dele, sempre uma boa pessoa, amigo de todo mundo. Então, você se livrou de uma, hein? Gosto da dela. O assassino estava nesta bicicleta. Ele até tentou fugir nela, após o crime. Mas a correia quebrou e ele teve que fugir a pé. Ezequiel foi morto com mais de quatro tiros, todos concentrados na cabeça. A equipe do delegado José Lopes estava fazendo uma operação hoje pela manhã, lá no Morro da Boa Vista. Alguns policiais chegaram aos viros-tiros que foram disparados aqui. Uma moradora avisou os policiais do que estava acontecendo e eles vieram direto para a cena do crime. O delegado José Lopes não quis adiantar quais as linhas de investigação. Sabe-se que Ezequiel era casada e que uma mulher apareceu no local do crime, dizendo ser a namorada dele. A outra hipótese é saber se ele tem alguma relação com a onda de tiroteios no Morro do Boa Vista, já que é morador da região. Por conta do clima tenso, tanto a polícia civil quanto a militar voltaram a subir o morro hoje. Até mesmo o comandante da polícia militar, o coronel Edmilson, passou em patrulha na região. Mas nem mesmo a presença dos policiais impediu Ezequiel de ser morto. E olha a situação lá tensa, eu falei ontem, a gente está mostrando aqui há semanas como que está o clima lá na região de La Velha, Morro da Boa Vista, São Torquato e região. Agora esse rapaz aí assassinado, gente, a polícia suspeita de envolvimento com o tráfico por conta ali da disputa na região. Mas a gente viu na reportagem anterior que foi um trabalhador que não tem nada de errado, morto por conta de um assalto também com tiro na cabeça. A violência chegou a um ponto que é inocente ou bandido ou suspeito de tráfico, está matando mesmo. E essa situação aí em São Torquato, gente, só para vocês terem um complemento, ontem a gente ainda tinha informações superficiais porque estava acontecendo ainda. A operação estava se iniciando porque a invasão do morro tinha sido de manhã. Agora, depois de apurado, o que foi dito é que cerca de 50 bandidos tomaram o Morro da Boa Vista ontem para botar terror em confronto com a gangue rival, por conta do racha que eles tiveram lá e da briga. Vocês imaginam 50 criminosos invadindo, botando terror, 10 horas da manhã, plena luz do dia, moradores saindo para trabalhar, criança passando na rua, brincando. Foi isso que aconteceu. E o menor que foi baleado ontem, o garoto foi de 16 anos, ele tem passagem por tráfico de acordo com a polícia militar, o capitão Cavati falou em entrevista no jornal A Tribuna. E esse garoto, um dia antes dele ser morto, ontem, nesse confronto no Morro da Boa Vista, ele tinha sido abordado pela polícia militar. Só que durante a abordagem ninguém encontrou ele com nenhum material ilícito, então ele acabou não sendo detido. Quer dizer, dia seguinte foi assassinado. Está tenso lá, agora a equipe da polícia civil também estava fazendo operação, equipe do doutor José Lopes, que agora está assumindo a DHPP, mandar um abraço para ele e mostrar que o trabalho em conjunto da civil com a PM é assim que tem que ser de mãos dadas para poder ocupar e acabar com esse confronto aí, trazer mais tranquilidade para a população. Gente, a história que eu vou contar agora é muito revoltante. Um carregador da Seasa, né, estava dentro do carro dele, junto com um amigo. Um motociclista, gente, esbarrou no veículo, fez esse arranhão aqui que vocês vão ver no LED, ó, estava no carro aqui, o motorista com um amigo estavam nesse Fiat Uno e o motociclista quando passou fez esse arranhão aqui, pequenininho. Não importa o que foi, pois é, os ocupantes da moto que fizeram esse arranhão começaram a discutir com o rapaz que estava no carro. Gente, ele foi seguido, né, o rapaz do carro, e o da garupa da motocicleta deu um tiro na cabeça de Jefferson Teixeira, de 21 anos. Jefferson, gente, estava de casamento marcado para amanhã, ele ia subir ao altar, poxa, tudo planejado lá, no caso, com o casamento com a namorada. E o estado de saúde dele agora é gravíssimo. Familiares estão chocados. Roda essa pra gente, mano. No banco do carro, o resultado de uma briga de trânsito. A vítima levou um tiro na cabeça. O motivo, uma colisão na BR-262 que deixou esse pequeno arranhão no veículo. Jefferson Teixeira da Silva conduzia o veículo e estava com um amigo. Este amigo relatou à polícia que dois homens em uma moto colidiram com o carro. Jefferson e os rapazes começaram a discutir no trânsito, cada qual em seu veículo e em movimento. Neste trecho da BR-262, um dos rapazes arrancou a arma e começou a atirar. Ele relatou que o motivo foi que uma moto colidiu com o veículo deles e ficaram transtornados e discutindo. Vieram a efetuar o disparo na cabeça do condutor. Quantas pessoas estavam nessa moto? Era uma pessoa? Eram duas. Duas pessoas. O motociclista e o carona. E o carona fez o saque da sua arma e efetou os disparos. O amigo de Jefferson não foi atingido. A perícia esteve no local e suspeita que o outro disparo acertou o carro de raspão. Jefferson foi socorrido por uma viatura da polícia militar e levado para o hospital. A família está sem entender o que aconteceu. O padrasto afirma que o rapaz é calmo e trabalhador. Tranquilo, ele era tranquilo. Não tinha inimigos? Não, não tem passagem de polícia, nada. Trabalhava com o que? Ele trabalha no CEASA, carregador. O que o senhor ficou sabendo da notícia? Eu fiquei sabendo porque passou um caralho e avisou. Aí eu vim aqui olhar, ver se eu conhecia. E realmente o carro é dele. Quando chegou aqui o corpo já tinha sido levado? Já tinha sido levado, não sei nem para onde foi. Para a família perder alguém por uma suposta briga de trânsito é uma coisa muito complicada. Não é? É, a gente fica, nós outros. Fora de sentido, né? Saber um troço desse de repente, de uma hora para outra. Cara, eu fico abismada que a gente toda hora fala aqui com essa intolerância que as pessoas têm no trânsito. Impaciência, está atrasado, ou está correndo, ou leva uma cortada, ou dá um esbarrão, ou derruba outro na moto. Igual o que aconteceu também com o soldado que atirou lá em direção ao pneu do motorista que tinha fugido e derrubado eles na moto. Enfim, são uma sucessão de casos que a gente pode narrar aqui para vocês. Lembrei de um outro também, um outro policial que em 2011 matou o caminhoneiro também por conta de discussão no trânsito. Para que bater boca no trânsito? Eu acho que quando as pessoas, parece que quando as pessoas ficam ali dentro do carro, no volante, baixa o capeta no corpo, deu-me livre-guarde, entendeu? E elas ficam iradas. Então elas querem resolver aquilo ali a qualquer custo. Nossa, e o Jefferson, gente, está em estado grave no hospital e a polícia ainda não localizou o motociclista e o cara que estava na garupa, que atiraram ali, que estavam juntos. E olha, lendo hoje o Jornal Tribuna Reportagem, né, que falou sobre esse caso, é revoltante mesmo os detalhes dessa situação. Porque, gente, a namorada está desesperada, ela ia casar amanhã. O aniversário dela foi terça-feira agora. E olha só que presente que ela recebe, que absurdo. Sabe, um drama na vida dela. E outra, ela contou, né, que no domingo o Jefferson, poxa, foi do bairro lá onde ele mora até o convento da Penha. Foi meio que fazendo uma procissão mesmo sozinha. Uma promessa pedindo aí felicidade, né, pelo casamento. Deus queira que ele vá se recuperar, remarcar essa data do casamento e seguir adiante. Agora a irmã está revoltadíssima e eu assino embaixo em tudo que ela falou. Porque pra ela, gente, se o cara que fez isso estava armado é porque é vagabundo. Porque ninguém que é de bem aí vai andar armado e pegar a arma e sacar e dar tiro a qualquer custo. Independente do assunto que for. Independente se o motorista discutiu, se foi grosso, se xingou, não é justificativa pra poder atirar. O ideal é que não se discuta, não se faça nada. Se resolva, né, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, se tem seguro, pede pra acionar. Agora a irmã falou isso e o seguinte, que quem fez isso tem que pagar ou até ser irmã. Isso aí é a palavra agora, tem que morrer. Isso ela falou no momento dela de revolta, sabe, porque é incompreensível você entender a que ponto que chega o ser humano na intolerância dele. Trânsito, gente, é paciência, conta até 10, é se colocar no lugar do outro e saber que amanhã você pode estar ou dando uma fechada ou recebendo. Porque a coisa é caótica. Então segue direitinho as normas e vai com todo mundo na fé, com tranquilidade, né? Bom, um carreteiro de 38 anos teve uma atitude perigosa ao ser assaltado em Cariacica. Ele rolou no chão com um dos criminosos depois que ele foi rendido. Só que esse bandido, ele teve a ajuda de um comparsa. Os criminosos chegaram a efetuar três tiros. Rota. O assalto está na memória e no corpo do caminhoneiro de 38 anos. Na perna, no braço e no rosto, os hematomas deixados pelos bandidos. O carreteiro falava ao celular neste ponto na BR-262, quando foi abordado por dois criminosos que chegaram numa motocicleta. Eles anunciaram o assalto e pediram a moto da vítima. O carreteiro entregou a chave para um dos bandidos, que subiu na moto e foi embora. O outro criminoso foi até a moto em que eles estavam quando chegaram. Foi neste momento que o carreteiro reagiu. O outro assaltante viu o comparsa em perigo e voltou para ajudar. O carreteiro já tinha conseguido escapar de um assalto no último fim de semana. A moto levada seria vendida para a compra de um carro. Diante do susto, ele se arrepende da atitude que teve. Eu me arrependo. Eu nunca reagir, né? Não deu? Por isso ser pior. Ser pior, né? É, fica aí o alerta, gente, porque reagir ao assalto, eu sei que na hora, cada um tem uma reação. Eu estava conversando com uma menina que trabalha na cantina, né, da tribuna, e ela falou que no caso dela, ela fica parada, sem reação, em estado de choque. Tem pessoas que já gritam, saem correndo, desesperadas. Tem outras que querem partir para cima. Mas, ó, eu não passei por isso, mas a gente imagina que tem mesmo, é que de tanto você ver noticiário e saber que eles não têm nada a perder, porque eles sabem que se eles matarem, eles vão ficar soltos, então é a gente que, infelizmente, tem que tomar conta, né, de si mesmo e não reagir, entregar e correr atrás do prejuízo depois em vida, né, trabalhando, que é o que a gente faz, que quem é de bem faz isso, ganhar dinheiro e repor. Agora, foi um susto enorme, ele ficou bastante machucado, né, um lugar aí movimentado, acabou, por sorte, escapando. Ó, braço ferido, perna ferida, testa ferida, né, imagina se tivesse com arma, faca, alguma coisa, ele poderia, a gente poderia estar agora noticiando a morte de mais uma vítima inocente da violência. Deus, graças a Deus, protegeu-se. Olha, veja só agora o muro da casa que vai aparecer no LED, olha só. Tem mensagem, gente, que a população ficou revoltada, doente, safado, estuprador, mete o pé. Pois é, quem escreveu isso daí foi uma comunidade revoltada, que quem morava aí é um idoso de 62 anos. Ele, gente, é acusado de oferecer dinheiro e presentes em troca de sexo. E sabe quem que é a vítima? Um menino de 11 anos, 11 anos de idade, essa criança, gente, um garoto que não tem discernimento ainda do que ele quer, de vida, de experiência. E moradores, gente, ele sofria abusos, e moradores souberam disso, invadiram a casa do estuprador, saquearam, destruíram tudo. Bom, tá como suspeito e ele ainda não apareceu, né? Roda no LED. Em letras vermelhas no portão, a palavra estuprador. No muro, mais revolta. As pichações foram feitas na casa de um corretor de seguros de vida de 62 anos. Ele é suspeito de abusar de um vizinho, um menino de apenas 11 anos de idade. Foi só a polícia militar ir embora para começar um quebra-quebra dentro do imóvel. Os moradores agora estão saqueando a casa do suposto estuprador. Estão levando ali a geladeira, como vocês podem ver, olha. Bora! É um tumulto! É um tumulto! Carregando tudo. Com as camisas cobertas. Levanta o sofá. Levando essa cama box aqui. Levando para lá os pertences do suposto estuprador. Esse grupo destruiu tudo o que encontrou pela frente. Janelas foram quebradas. O guarda-roupas revirado e móveis saqueados. Ninguém nem se importou com o fato de ser filmado. O que ele fez, ele merecia bem mais do que isso, né? Merecia até para ele mesmo também, né? Estão revoltados? Com certeza. O que ele fez não se faz, não. Imagina se fosse um filho, um seu filho, alguma coisa assim, fizesse a f*** dessa. E aconteceu o quê? Sorte dele que ele sumiu. Mas essa é a maneira... Se ele estivesse aqui, vocês iam linchá-lo? Com certeza. Com certeza. Mas daí já destruir a casa dele, vocês acham correto? Tem alguma coisa para fazer. É o começo. A fumaça aqui não para de subir. A rua São Judas Tadeu, aqui no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, está interditada. A todo instante, os moradores vêm e jogam os pertences do suposto estuprador ali no meio do fogo. O suposto estuprador conhece a família da vítima há 15 anos. Ele e o menino de 11 anos não tinham uma relação muito próxima. Mas de seis meses para cá, eram vistos sempre juntos. Eu estou vendo o meu filho viver o que eu vivi, quando eu era criança. A senhora também foi abusada? Foi. Com seis anos de idade. Por quem? Pelo meu pai. A mãe do menino disse que começou a desconfiar dos supostos abusos há cerca de um mês e meio. O filho chegava em casa com roupas novas, ganhou uma televisão de 29 polegadas e sempre tinha dinheiro no bolso. O comportamento dele também tinha mudado. Ele estava mais agressivo. A cabeleireira sentou para conversar com o filho e ele acabou confessando tudo. Contou em detalhes a proposta que o vizinho teria feito a ele. Aí ele pegou e falou comigo que há um mês atrás ele chegou até essa pessoa e pediu R$2,50. Aí essa pessoa falou para ele, olha, eu te dou tudo o que você quiser. Você vai ter dinheiro a hora que você quiser. Você vai ter videogame, computador. O que você quiser eu vou te dar. Mas em troca você vai ter que me dar alguma coisa. Aí ele fez a proposta para o meu filho de que se meu filho mantesse relação sexual com ele, que ele daria tudo. O menino de 11 anos foi submetido a um exame de corpo de delito. O resultado deve sair em 30 dias. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Vitória. Eu quero acreditar que realmente a justiça do nosso país, quando é a respeito de uma criança ser estrupada, ela realmente funciona. Porque eu como mãe eu fiz a minha parte, eu denunciei. Eu levei ele para o exame de corpo de delito, ele está passando por psicólogo. Então eu como mãe dele eu fiz a minha parte. Eu só espero que a justiça faça parte dele. Pode deixar, minha senhora, que se a justiça das nossas leis aqui não resolver, se esse cara realmente, ele está como suspeito, ele fez isso, o dia que ele for preso, lá na cadeia, no presídio, tem outra justiça. Aí eu quero ver o que vai acontecer com ele. Vai ser pior do que ele está fazendo. Não, pior não, não vou dizer pior não. Vai ser, porque, pô, fazer isso com uma criança, gente, olha, pelo amor de Deus. Depois da mãe passar um trauma de também ter sofrido abuso do próprio pai, quando ela tinha seis anos de idade, agora ela está vendo um filme todo passar na cabeça dela de novo, filme A Realidade da Vida, e ela vê o próprio filho sofrer abuso do vizinho, que conhecia a família e tinha contato aí há 15 anos. Não era um convívio, mas tinha contato. E, gente, criança em qualquer dessas idades, ou até mais nova, não tem maturidade, fica deslumbrada, não tem discernimento. Olha, eu cresci com os meus pais falando aquela coisa assim, olha, não aceita nada de estranho, nem uma balinha, porque começa a aliciar por aí. A gente já ouve histórias assim, né, dar uma balinha, dar um doce, dar um dinheiro, vai comprar roupa nova, aí vem o videogame, e aí o garoto já estava com televisão, com dinheiro, com roupa. Claro que o pai tem que estar atento, gente, os pais têm que estar atentos a esses mínimos detalhes. Na vizinhança, dentro da própria família, o que tem de tio, pai, padrasto, enfim, fazendo esse tipo de coisa, de abuso, vai a delegacia de proteção à criança e adolescente, está abarrotada de casa. Uma vez eu estive lá fazendo uma reportagem, eu vi vários garotos que vendiam doce no Sinal, ali em Campo Grande, estavam rindo na delegacia, quer dizer, eles não tinham nem noção, eram todos menores, crianças, não tinham nem noção do abuso que eles estavam vivendo, porque ofereceram 50 reais em troca de um sexo rápido, e era muito mais do que eles ganham vendendo aquele doce no desespero, porque tem que sustentar a família com aquilo. Olha só que grau do absurdo. E a criança não tem noção de que aquilo está errado. Enfim, é estar atento, em alerta, para poder cortar logo e denunciar. Suspeitou de qualquer coisa, gente? Denuncie, procure a polícia. Já vi casos, até de pessoas que contaram para mim, de aliciamento por parte de professor também. Aliás, a gente teve um caso, uma época aqui, de uma professora que aliciou uma aluna de 17 anos. Isso foi em Vila Velha. Isso gerou um maior caos, um maior reguliço. Por quê? Porque o aluno também fica deslumbrado, fica admirado com aquilo, e ele não se dá conta de que ele está sendo envolvido por quem tem muito mais experiência do que ele. Cadeia para quem faz isso, e para mim, cadeia é pouco. Tinha que ser pena de morte. Olha, em Vitória, policiais que atuam no DPM do bairro da Penha foram vítimas de um atentado. Os menores, tinha que ser menor, efetuaram vários disparos contra o local. Um adolescente de 16 anos acabou apreendido. Quer dizer, tomara que ele pique para ele, não vai ficar não. Vamos lá. Dez homens fecharam a saída dos becos Botafogo e Santo André por volta das 8 horas da manhã e atiraram contra o DPM instalado na subida do morro do bairro da Penha. Houve troca de tiros. Na fuga, um adolescente de 16 anos ficou para trás e acabou sendo capturado. Ele estava com esta pistola 9mm municiada. A arma é fruto de contrabando, por ser de uma marca que não tem a venda autorizada no Brasil. Ao longo desses meses que a polícia está ocupando no complexo da Penha, foram apreendidas mais de 400 armas. O modo superante é praticamente o mesmo. Com o incremento do policiairinho no bairro, estão feitos disparos para intimidar a presença da polícia no local. Sempre de manhã, eles descem as escadarias, fazem disparo em direção à rua principal do bairro. O governo do estado e o comando da polícia militar já anunciaram uma série de ações que prometem aumentar a segurança na região do bairro da Penha. Entre as determinações, ficou decidido que serão feitas compras de novos armamentos, compras de veículos contra ação 4x4 e um remanejamento de efetivo policial para o batalhão. A emboscada, segundo a polícia, é uma resposta dos criminosos ao intenso trabalho realizado pela PM no bairro. Com a construção de um segundo DPM no alto do morro, os criminosos estão sendo encurralados. Esse tiroteio, esses espaços que estão sendo feitos não é contra a população, contra a presença constante da polícia, as abordagens estão sendo feitas, o incremento do efetivo policial no bairro. Agora vamos fazer uma base no alto do complexo. Com a construção dessa base, a polícia militar pretende implementar o domínio territorial em toda essa região do complexo do bairro da Penha, Itararé e São Benedito. Sabe o que é isso, gente? É uma afronta desses bandidos, desses menores, que agora querem intimidar a própria polícia militar atuando. O bairro da Penha, ano passado, a gente deu um grande destaque, porque lá também vive em guerra e foi um momento de tensão lá que nem morador podia subir, nem ônibus pôde circular. Então são resquícios de que naquela época tinha ocupação, mas não dá pra ficar onipresente lá o tempo todo. Mas eu bato na tecla que tem que ter uma polícia lá 24 horas sim, com o efetivo suficiente, porque senão é o próprio policial, gente, que vai sofrer a represália, que vai ser ameaçado. Ou você acha que policial, porque tem colete e tem arma, não tem medo também, não. Pô, hoje em dia, bandido tá assaltando policial à paisana, até de farda, é vigilante trabalhando com arma pra poderem roubar a arma dele. Então, gente, a violência, você acha que se eu fosse policial não ia também ter medo? Claro, ele é preparado, ele tem treinamento pra poder reagir nessas situações de confronto com criminosos? Tem. Mas daí é você também botar o peito pra um monte de bandidinho ali que não vai ficar preso. E você ser o justiceiro e fazer a justiça por conta própria? Não dá. O cara sozinho com uma dupla vai aguentar o morro todo contra? Não vai, né? Então tá certa a sugestão aí de colocar mesmo mais armamento, mais policiais e poder reforçar essa segurança. Gente, agora você vai ver quatro flagrantes de assaltos. Em todos eles, os bandidos agem com muita violência. Presta atenção no Olho Vivo. Os dois jovens chegam juntos. O de camisa branca e bermuda mostra a arma na cintura. O outro pula e vai pra dentro do balcão. Esta outra câmera registra o bandido fazendo a limpa no caixa. Ele chega a retirar a gaveta do lugar. O rapaz que ficou vigiando empurra um cliente. Depois, os dois saem da padaria e correm para o outro lado da rua. O dia ainda está claro quando o assaltante chega a pé no estabelecimento. Armado e usando capacete, ele surpreende uma funcionária que estava fechando a porta do açougue. Repare que ela se assusta e corre. O criminoso vai direto ao caixa. Ele aponta a arma para todos os lados e exige todo o dinheiro da gaveta para a mulher que estava trabalhando. Em poucos segundos, o bandido foge pelo mesmo sentido em que chegou. Os criminosos chegam e vão direto para o caixa do estacionamento. Repare que um deles está de chapéu. Cada um fica de um lado e exigem que o atendente coloque o dinheiro dentro do chapéu. O funcionário resiste, mas os bandidos o ameaçam. Enquanto ele pega o dinheiro, a dupla ainda tenta pegar mais coisas na gaveta e no bolso do atendente. Câmeras flagram o momento em que os criminosos rendem o segurança do lado de fora. Ele é imobilizado e levado para dentro do restaurante. O vigilante é obrigado a segurar a mochila dos bandidos, enquanto outro ladrão rende o gerente e rouba o dinheiro do caixa. Sob a mira de revólveres, os dois são trancados na câmara fria. A dupla foge com R$ 8 mil e celulares. Galera, isso mostra que muita gente está equipada com câmeras, mas os assaltos continuam a acontecer. Você que tem seu comércio, seu estabelecimento, alguma instituição e tem câmera, e que tiver sofrido algum tipo de assalto em flagrante, filmou isso, manda para a nossa produção para a gente começar a fazer essa rede aqui, de exibir o que está acontecendo aqui no nosso estado, na nossa cidade, e poder botar a cara desses sujeitos aqui para que essas câmeras se iam para alguma coisa. Porque inibir já não está mais adiantando. O bandido olha para a cara da câmera e ainda sai rindo, e levando tudo. Então, olha, quem tiver, mande aí seu material para o Ronda. .br. Vou repetir para vocês. ronda.redetribuna.com.br E aí a gente divulga aqui para incentivar que a própria população denuncie, diz que denuncia o 181. Vamos para o Facebook, a galera está participando, vamos ler alguns comentários aqui. Rafael Medeiros. A violência é uma questão de poder. As pessoas se tornam violentas quando se sentem impotentes. Está aí uma frase para a gente refletir bastante. Luan Reis Monteiro. Boa tarde, Débora. Quanta crueldade com o dono do depósito. Hoje em dia, morremos por nada. E eis a pergunta que não quer calar. Até quando vamos ver isso? Até quando? Eu não tenho resposta mesmo para essa pergunta. Pena. Angelita Satrio. Satiro, não sei. Angelita. É, Débora, lamentável ver os jovens perder a vida desse jeito. Lamentável. E está cada vez mais cedo, né? Bruno Santos. Oi, Débora, eu te adoro e estou assistindo Ronda Geral. Esse bandido está muito abusado. Quando a polícia pega, está chorando. Está rindo, está debochando. Está fazendo tudo. Mas quando pega de bicho, aí eu quero ver. Te amo, Débora. Obrigada, Bruno, pelo carinho. Valeu mesmo. É, Denise Silva, ligadinha no Ronda. É tanta crueldade nesse país que só Deus para ter misericórdia. Boa tarde, sou sua fã. Obrigada, Denise. Gente, olha, eu só quero fazer, né, uma correção aqui. Durante todo esse tempo que a gente está com vocês aí no Ronda, a gente tem divulgado o endereço da página. Que eu sempre falei que era Ronda Geral, é S. Só que a gente teve algum probleminha lá no ES, acho que teve que cadastrar. Então, agora ficou bem mais fácil para vocês. Então, é facebook.com barra Ronda Geral. Não precisa botar o ES, não. Porque quando estava botando o ES, estava dando uma página indisponível, né. O Léo Costa, um fã nosso aí, fez esse alerta. A gente conseguiu entrar aqui porque eu tinha um link direto. Mas aí, obrigada pela dica. Então, está certinho. Agora não tem erro. Facebook.com barra Ronda Geral. Mais Fácil, o nome do programa, acessa lá e participa com a gente. Bom, alô, amigos de Cariacica, eu tenho um recadinho para vocês. Muito bacana. Vocês sabiam que a prefeitura da sua cidade realizou diversas obras ao longo de 2013? Foram mais de 120 ruas drenadas e pavimentadas, novas praças e quadras. Limpeza de 95% dos canais, ações sociais nas áreas de saúde. Com investimento de 10 milhões no PA do Trevo e também atendimento de 400 pacientes por dia. Na educação, gente, com ampliação de 1.800 vagas nos CEMEIs previstas para este ano. A prefeitura ainda encaminhou mais de 6 mil pessoas ao mercado de trabalho pela Agência do Trabalhador. E investiu em iluminação pública, como na Rodovia do Contorno, Avenida Leste-Oeste e Segunda Ponte. Tudo para trazer a vocês, cidadãos de Cariacica, orgulho de viver em uma cidade que só tem a ganhar. É a prefeitura dando mais um passo para construir uma nova Cariacica para todos vocês. Recadinho aí da galera da prefeitura de Cariacica mostrando os investimentos, né? Dando essa resposta para o cidadão. Bom, no próximo bloco, ação de menores em uma loja. Tudo flagrado por câmeras. A gente volta rapidinho. Até já. Ronda está de volta e mostra para vocês agora o flagrante de um assalto a uma loja. Vamos lá, mais um Olho Vivo. A primeira preocupação deles foi esconder os rostos. Depois disso, eles escolhem qual loja será invadida pelo bando. Reparem que os jovens vão até a vitrine e parecem escolher o que querem. Um deles gosta dos objetos e comemora. Com um pé de cabra, este outro simula que vai quebrar a porta. E os outros ficam esperando. A invasão é rápida, afinal, cada um tem pouco tempo para pegar o que quer. O último a sair ainda volta para pegar mais um objeto. Na loja, existem oito câmeras e um forte esquema de monitoramento. Mas nem isso inibiu a ação dos bandidos. Foram apreendidos quatro menores. Um deles tem 13 anos. 13 anos de idade e o moleque foi lá com a gangue dele, invadiu o estabelecimento, escolheu o que queria, né? E um sistema moderno. Vocês viram ali, eu volto a falar no outro Olho Vivo. No outro Olho Vivo, eu falei. E é o seguinte, eu tenho mais uma ideia até. Se investe não sei quantos de dinheiro aí numa câmera, numa central de alarme. Gente, isso podia existir um mecanismo de acionamento direto com a polícia. Nesse caso aí, prenderam, né? Apreendeu, né? O menor, duvido que fique solto também. Mas a gente tem que acreditar que com fé eles vão melhorar, né? Você está a ser um pouco mais positiva, quem sabe isso melhora. Gente, é o último intervalo. E o Ronda volta em 30 segundos com os comentários da galera no Facebook. Até já. Voltamos com o Facebook. Ó, lembrando, o endereço eu corrigi. Agora é ronda, é facebook.com barra ronda geral. Não tem o S não, hein? Então, galera, entra lá, curte a página e comenta aqui com a gente. Lusa Souza. Veja, Débora, essa é minha sobrinha, que ficou triste quando fomos em Nova Almeida e topamos a praia. Assim, sem contar com cacos de vidro, garrafa pet, papel, saco plástico. E alguns moradores disseram que já tem bastante dias aí que esses entulhos estão por lá. Olha quanto entulho está aí, o sobrinho. É porque ali estava escrito errado. Mas olha só, o menino com a foto, a praia com esse lixo todo. Obrigada pela foto. Um alerta aí, Nova Almeida, ó. Prefeitura faz a limpeza e também quem frequenta a praia no sujar, que é o mais importante. Jéssica Furtado. Ei, Débora, boa tarde. Revoltante tudo o que tem acontecido. A população tem sofrido com esses bandidos à solta. Sou a favor de uma reforma nessas leis brasileiras. Acho que tem que ser mais rígidas. Isso aí. Curti, Jéssica. Concordo. Maris Nélia Anjos. Débora, manda um beijo pra minha filha. Tem oito anos. Olha, ela está aqui coladinha na TV assistindo o seu programa. Então, olha só. Luciana Rodrigues pra filha aí, ó. Aliás, Luciana Rodrigues é a filha ou é a Maris Nélia? Um beijo pra você, querida, que está assistindo a gente. Muito obrigada. Tá? Nicolas, Nicolas. Bom, vamos lá. Existem exército, aeronáutica, polícia civil, militar e federal. Então, por que existem crimes? O Brasil é dos que governa e não dos governados. Ó, fez uma filosofia aí envolvendo todo o militarismo. Tem um quê pra gente refletir nessa frase. Neném do Jabur. Boa tarde, Débora e toda a sua equipe. Assisto o Ronda Geral todos os dias. Valeu, Neném. Galera lá do Jabur. Um abraço pra vocês. Yuri Dortes. Débora, é um absurdo o valor de uma vida por causa de um risquinho no veículo. O cabra saca da sua arma e dispara contra um trabalhador. Bom, alô, amigos de Cariacica. Eu tenho um recadinho pra vocês. Muito bacana. Vocês sabiam que a prefeitura da sua cidade realizou diversas obras ao longo de 2013? Foram mais de 120 ruas drenadas e pavimentadas, novas praças e quadras, limpeza de 95% dos canais, ações sociais nas áreas de saúde, com investimento de 10 milhões no PA do Trevo e também atendimento de 400 pacientes por dia. Na educação, gente, com ampliação de 1.800 vagas nos CEMEIs previstas para este ano. A prefeitura ainda encaminhou mais de 6 mil pessoas ao mercado de trabalho pela Agência do Trabalhador e investiu em iluminação pública, como na Rodovia do Contorno, Avenida Leste Oeste e Segunda Ponte. Tudo pra trazer a vocês, cidadãos de Cariacica, orgulho de viver em uma cidade que só tem a ganhar. É a prefeitura dando mais um passo pra construir uma nova Cariacica para todos vocês. Recadinho aí da galera da prefeitura de Cariacica, mostrando os investimentos, né, dando essa resposta pro cidadão. Música 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 Música